E fala aí galerinha, beleza com vocês? Estou de volta aqui com mais um vídeo no Farm Simulator 2019 pessoal, estou aqui no Mato Piba V2 e hoje nós vamos cortar cana pessoal, e hoje para me ajudar aqui está aqui o meu amigo Léo, diz aí Léo, dá um salve aí para rapaziada, então pessoal Léo está aqui para me ajudar e hoje nós vamos cortar cana, lá em cima já está a nossa colhedeira, lá em cima já está o transbordo, só viemos buscar aqui mais uma plantadeira e mais um BH 180 para colocar lá no transbordo, mas logo nós chegamos lá em cima, só passar essa baita dessa serra aqui, só não pode cair né Léo, se cair já era e não pode bater também né, mas também né, quem vai na frente não anda, se eu aumentar um pouquinho a velocidade aqui nós vamos chegar lá rapidão, que esse Walter meu aqui parece que está meio queixo duro, olha eu estou virando, parece que ele não vira lá, na eu aumentei a sensibilidade, estava muito ruim, mas agora está de boa, está 20 por hora na subida quase, daí Léo, nós cortamos aquela cana lá hoje ou não, aquela já está no ponto de cortar, tá, já viu lá como é que está, e essa plantadeira aqui nós vamos colocar no campo de número, quatro, sete, sete ou quatro, vamos colocar ela lá para aumentar mais um campo ali perto da usina né, vamos plantar cana perto da usina já para não ter muito trabalho de transporte, mas só que futuramente nós vamos lá para baixo né, só para andar bastante para chegar lá, Léo, o meu Walter aqui, o painel dele é bem simplificado, é bem simplificado, ela não pode cair na ponte Léo, e não pode cair e eu estou caindo, Passei na câmera interna, ah mas você vai querer passar 20 por hora na ponte dessa aí também, aí não tem como, aí é pedir para cair mesmo, E aí, o Léo e o Léo, a estrada mais difícil de chegar lá em cima é essa não é, será que, será que não, será que no modo forte, está aqui de boa, não né, já pensou se for para subir essa serra aqui, com um caminhão de cana ou de madeira, Léo? Hã? Acelera, Léo. Acelera, senão não corta essa cana hoje. Uhul! Travando o teclado. Tô virando, o trator não tá indo. Tá, né? Pode ser por causa da internet. O meu tá dando uns cortes feitos também. A internet aqui tá bem lenta, bem ruim. Mas, com fé em Deus, nós vamos chegar lá no topo e vamos iniciar esse trabalho. Esse trator que você tá aí, ele vai no transbordo, então. Ô, Léo, eu esqueci de colocar peso. É, mas eu coloquei peso nas rodas. Será que ajuda? Sem... Sem peso nenhum? Sem peso nenhum? Eita, aí sim, hein? Não, 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 não fiz isso, não. Pera aí. Deixa eu ir mais devagar aqui, porque tá... Tá travando aqui. Colocar a culpa na... Quer passar, Léo? Passa, que o meu tá... É... Melhor você passar, porque o meu tá dando umas travadas feias aqui. Beleza, buzina mesmo. Só não sei porque que o meu não tá saindo som, que eu coloquei som. Coloquei. É o Z que buzina? O zero? Ah, tô escutando bem baixo. Eu acho que é o som do veículo que não tá. É o som do veículo que tem que tá alto ou... É o volume completo. Eu vou colocar também. Tá chegando aí, já? Eu vou plantar cana. Eu vou plantar cana no terreno de número 6, 7. Porque o terreno de número 5 já é grande. Então, eu vou plantar no número 7. Só que futuramente, se nós for... Vai ser o campo de número 7. Então... É... Não sei não, hein? Eu acho que... O terreno de número 7, deixar ele vago. Acho que eu vou plantar no terreno de número 4, que tá mais atrás um pouquinho. No terreno 7, né? É mesmo. O terreno 7, ele é estreitinho. Ele é do lado da usina aqui. Mas eu não sei não, viu? Eu acho que pra colher essa cana aqui... Pra colher essa cana aqui... Eu acho que ela vai dar uns 4 ou 5 cortes, Léo. Eu acho que vai dar uns 4 ou 5 cortes. Porque, lógico, nós não vamos conseguir cortar essa cana logo de cara, né? E pode ver que choveu quase agora também. Só que aqui não tem atoleiro, né? É, então... E esse... Esse massa aí que eu tô aqui mesmo, já não ia andar. Bom... Ah, eu não sei a cana tá no ponto de corte? Eu vou ter que ir lá, que eu vou ter que colocar esse Valtra pra trabalhar, né? Usina Central Olho d'Água. Eu acho que essa cana tá pequena pra corte. Eu acho que tá. Não tá, não. É impressão minha. Bom... Vamos pegar a ponta, né? Lá da entrada da usina. Tô passando aqui... Rapaz, mas essa... Esse Actros aqui... Essa Mercedes Actros aqui também ficou muito chique. Só que, ô, Léo... Ela quer... Ficou 9 eixo. Já reparou? Você já reparou que esse bitrem da carreta, ele ficou 9 eixo? É, mas eu digo assim, aquele outro que você tinha pegado... Você tinha comentado comigo que ele não era, né? É... Bom... Vou colocar aqui... Vou colocar o Valtra aqui, já foi... O Valtra já tá trabalhando... O Valtra já tá trabalhando... E daí, você já... Você tá indo com a máquina? Ô, Léo... Oi... Vem cá ver um negócio aqui no plantio de cana. Aqui no plantio, vem aqui ver um negócio. Na terra. Tá, não tá? Tá... Não, mas não vou arar nada, não. Vamos... Deixa ela plantando aí mesmo. Vamos... Vamos... Começar aqui o nosso serviço. Já vai dar, ó... 7 e meia quase, nós não começou o serviço ainda. Vamos... Daqui a pouco a usina vai... Vai... Tá faltando cana. O povo vai almoçar, nós não vai ter conversado ainda. Vamos... Vamos chegar lá... Tanto faz, Léo. Cê vai? Beleza, só vou achar onde tá o... O BH. Vou pegar ele aí, já vem aqui em gato. Já vou aí, já, pra... O transbordo. Cê entrou no meio da cana pra ver se tem tatu? Não, eu não. Hahaha, tem medo? O peso tá atrás? O peso tá atrás, já ainda tá. Rapaz... Que BH chique, hein, cara. Rua, o ronco do bicho. Depois cê olha o... Daquele... Daquele Valtra lá também. Vou dar uma maniada lá. Agora eu tô escutando o ronco dele, tá baixo pra mim o volume, mas tá... Dá... Dá pra ouvir. O rádio tá ligado. O rádio tá ligado, cê deixou o rádio ligado, né? O rádio do trator, tá ligado? Cê sabe, né, que ouvir música num trabalho, cê perde atenção, né? Rapaz, mas... É, né? Tô gostando, é do ronco desse BH aqui, hein? É, chique, hein? Ó, Léo! Ae... Tá meio... Meio travando aqui pra mim, mas eu acho que... Não sei se é o peso que eu tô sentindo diferença. Talvez é o BH, viu, Léo? Rapaz! Vem ver! O BH, eu engatei ele aqui, ele deu uma levantada. Ah, é assim mesmo! E essa é que eu tô sentindo. Eu nem tô sentindo. Eu nem tô sentindo. Ele levantou o pedaço, tá levantado. Ó, ele não responde direito, ó. Não, é... É que eu engatei ele, ó. Ele demora a responder. É que eu engatei ele. Ele... Ele deu uma levantada daquela. Tô ruim, hein? Eu tô na câmera externa. Eu tô em cima do trator. Mas agora... Quero ver o ficar ruim, hein? É... Colher a soja. Viu? Viu? É... Tá. Tá, você vê que ele tá demorando a responder ou é só pra mim? Olha lá, tá vendo? Demora a responder. Foi? Ô Leo, tô achando que é esse peso atrás que tá desse jeito. É, beleza. É, nós vamos ter que abrir um carregador aqui, ó. Ô Leo, você tá... A máquina, ela colhe a quantos por hora? Dez? Dez. Dez, né? Não sei não, hein? Eu acho que é a dez. É que o... É, mas ele... Ele não tá andando a 36 não. É, agora ele tá. É... 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 Então, tô fazendo uma curva aqui, meia... Meia aberta aqui. Pra já... Já entrar aí debaixo da máquina. Rapaz, esse BH é chique demais. Pena que tá... Tá travando bastante, mas tá beleza. É... É, né? Ô Leo... Só vou aumentar aqui o volume do... Do som aqui... Pra mim, no... Porra? Bora. 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 Tá a quantos por hora? 5? Nossa! Você tá indo na minha frente a 5 por hora, o BH tá a 9. Não, de boa. Pode ir na velocidade que tem aí. A de trás? É, tá pouquinho ainda, 12%. É, tá pouquinho ainda. 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 Eu vou fazer um negócio aqui, peraí. Já o vórtem. É, tá pouquinho ainda. É, tá pouquinho ainda. Não tá rendendo muito não, Léo. Não. Tá 23% a carreta ainda. Olha o primeiro transbordinho. Se eu só regular a velocidade aqui, eu vou deixar a 10, porque eu acho que você tá a 10. Bora? É. Bora? É. Tchau. 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 Vai tirar ela lá. Oh, o roncão dela. Olha lá. Olha lá. Bora. Bora. Bora cortar cana. O que o meu trator não... Tá aí, oxê, parou. Entrei no trator errado. Entrei no trator errado. Bora. Tchau. 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 Alô, até mais, até a próxima, valeu pessoal, tchau, fui!